Linda! Cadê a linda? Linda de mamãe! Gostosa! Aqui, ó! Aham! Aqui, ó! Linda! Aqui, ó! Aham! Linda! Beijo, beijo! Beijo! Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus, ando na estrava, só ando na luz, sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus! Sou um soldadinho de Jesus! Ó, papai! Que menina linda! Que menina linda! Que menina linda! Linda! Corre, corre! Me tens. Gostosa! Alô! Olha, gatinha Beijo pra papai, beijo Beijo pra papai, assim, ó Vai dar beijo Vai, alô Alô Quem é? É a beca É a beca